Oi gente, tô saindo agora mesmo pra gravar aquele vídeo que vocês amam O lixo da vizinhança, o que os meus vizinhos descartam gente Mas antes de começar o vídeo deixa eu explicar pra vocês Por que que eu não pego tudo, coloco dentro do carro e trago pra casa Porque gente, isso acontece só quando a gente tá precisando Aí a gente traz, mas agora nesse momento eu tenho tudo aqui em casa, eu não preciso de nada E eu gosto de deixar lá porque vai passar outra pessoa que tá precisando e vai levar Antigamente eu trazia pra casa e doava pra igrejas, mas as igrejas estão lotadas A ONG que eu costumo doar, que é essa aqui, também me avisou que tá com o galpão lotado E não tão precisando de doações por enquanto É isso gente, aqui nos Estados Unidos o americano ele é muito consumista O dólar tem um poder muito grande de aquisição Então eles trocam de churrasqueira, de sofá, de cadeira, de mesa toda hora Mas eu já trouxe coisa pra casa, inclusive eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas Que eu já trouxe do lixo da vizinhança pra minha casa Quem é antigo aqui vai lembrar gente Essa mesa aqui, as cadeiras não As cadeiras eu comprei, o guarda-sol eu comprei Mas essa mesa aqui de vidro ó E de ferro aqui embaixo Em perfeitas condições estava jogada no lixo da vizinhança Chocado Quem aí assistiu esse vídeo, coloca aqui nos comentários Eu lembro do dia que você pegou a mesa Tá aqui no canal gente, na playlist É só você ir lá na playlist de lixo da vizinhança e clicar e assistir E tem mais coisa também que eu já peguei no lixo Vou mostrar pra vocês agora Olha aqui gente Isso aqui estava no lixo da vizinhança Eu gravei vídeo, tá na playlist É só vocês ir lá procurar e assistir E aí, na época eu dei pra Poli Um mimozinho Mas depois de um tempo, não combinou mais com a casa da Poli Porque ela mudou de casa E aí ela falou Mãe, não quero mais essas cadeiras Eu falei, então me dá Aí eu peguei de volta e coloquei aqui E agora eu quero comprar uma mesinha redonda Pra colocar aqui com alguma coisa em cima Mas, como eu falo pra vocês Tudo no seu tempo né Agora eu tô construindo uma casa Não tô podendo gastar Então eu tô deixando pra daqui uns tempos Mas quando eu for comprar, eu vou mostrar pra vocês Ela tá aqui no meu quarto gente, ó Eu amo essas cadeiras Amo, quero comprar também um negócio pra colocar aqui Sabe aquele baú pra guardar cobertinha, lençóis? Ou então aquele banco bonito, assim, estofado Combinando com essa cor Pensei já em mudar a cor Mas não vou porque Essa cadeira, gente Ela é novinha, olha Ela não tem uma sujeirinha Ela tem esses detalhes E foi achado no lixo da vizinhança, galera Então, como eu digo pra vocês Hoje em dia eu não preciso trazer mais nada Porque eu já tenho tudo Mas eu já trouxe coisa assim E tá aqui a prova, ó Eu amo Então agora partiu pra rua Ver o que a gente vai mostrar pra vocês hoje Partiu, galera! Olha isso Isso aqui, quanto móvel Gente! Esse aqui tá de ponta cabeça Dá pra ver que tá Os pés tão pra cima Mas olha Ali é pra colocar a garrafa de vinho Aqui são as gavetas Gente, tá bonito esse móvel aqui, ó Se alguém quiser pegar pra reformar E olha aqui, ó Tem também um gaveteiro Deixa eu ver como que é aqui, ó Ah, é tipo aquelas cristaleiras, sabe? E aí aqui tem quatro banquinhos Não estão bons, ó Tá vendo? E choveu Tá vendo que tá molhado? Então ele tá molhado Eles estão bem acabadinhos, ó O couro tá bem gasto E aqui tem O que que é isso? O topo de uma mesa, eu acho Porque aqui tem os pés E aqui tem uma cabeceira de cama, gente Olha, e essa cabeceira de cama Tá bem bonita Ela é igual a minha Que eu tenho no quarto de visita É a mesma cor e o mesmo tecido Mas que alguém precisar de uma cama É só vir aqui pegar Tá vendo? E montar ela E daí coloca o colchão em cima Olha isso, gente Tudo jogado no lixo E tudo em boas condições Menos os banquinhos Os banquinhos não estão em boas condições Mas esse aqui daria pra reformar Tranquilamente e usar Mais coisa interessante aqui, gente Olha, um jogo de cadeiras Mas essas cadeiras Pra ficar no jardim Dá pra ver que elas estão bem Fragilizadas já, ó Meio podres as madeiras Olha, eram duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Acho que era dez Deixa eu ver Ah, não, essa aqui é uma Ah, eu acho que ela é de emendar uma na outra Esse é um canto Aquele ali é o outro canto E aí as outras vai É tipo um sofá de L Aí coloca as almofadas em cima, entendeu? Mas não tá boa pro uso Elas estão bem danificadas Ó, aqui tá quebrado Aqui também tá quebrado Ali tá quebrado, tá vendo? Então, o pessoal não costuma levar quando é assim Como eu falei pra vocês, né? Aqui o poder de compra é muito grande Então o pessoal prefere comprar uma nova O campeão aqui De coisas que a gente encontra no lixo É a churrasqueira, gente O americano troca muito de churrasqueira Olha isso Essa aqui tá faltando a grade aqui em cima E o bujão, né? Mas eles trocam muito Eles usam, usam, usam Daí quando ela tá bem encardidinha Eles jogam fora e compram uma nova, gente Uma dessa aqui custa em torno de duzentos dólares Pra comprar nova E olha isso Bonitona ela, hein? Bonitona Avistando mais algo aqui Vamos ver o que que é Parece uma televisão Não, são três monitores Eu não vou nem descer pra mostrar esse, gente Olha, três Numa pancada só Olha, essa mesinha, gente Tá bonita Tem um negócio aqui Não sei o que que é Uma sujeira Mas olha, uma mesinha de vidro Ah, aqui tá toda estragada Ó, tá vendo? As borrachinhas apodreceram É daquela que fica no quintal Então toma chuva, toma sol Toma chuva, toma sol E aí ela apodrece Que pena, gente Mas ó, tá bonitinha Aqui, ó Ela é de ferro, tá vendo? E aqui de vidro O problema é aqui, ó Mas se tirar tudo isso aqui Ela vai ficar só de vidro, tá vendo? Bem bonitinha E aqui tem uma televisão daquelas antigas Mais uma churrasqueira Não falei pra vocês que essa aqui é a campeã, gente? É a campeã Olha, essa aqui É toda chiquetosa Mas tá vendo, ó? Quando a grade apodrece Ou fica muito, assim, suja Eles, em vez de comprar uma grade Lavar a churrasqueira E usar, não Eles só jogam fora, gente É desse jeito mesmo Sabe, às vezes me dá preguiça Aqui vai o bujão de gás Aqui dentro, ó E aqui você levanta, ó Ela, tá vendo? E aqui provavelmente tinha mais uma grade Muito bonitinha Só que não dá pra usar Porque tá toda destruída E aqui tem alguma coisa Tipo, parece uma cadeirinha Uma mesinha, um banquinho Alguma coisa assim Olha isso, gente Nossa, uma caixa cheia de cerveja Cerveja boa de bebê Ih, tô chocada E uma cooler bem grandona Pra você colocar gelo em festa e tal Aqui tem um Tipo um edredom Olha, travesseiro Travesseiro E aqui tem boias de piscina E aqui tem brinquedos de criança Olha isso, olha isso, galera Chocada Essa área que eu tô gravando aqui Gente, tem só essas casonas aqui, ó Olha isso Olha essas mansões São casas indo Jardinheiro cortando a grama Bem de frente tem um lago bem bonito ali, ó Inclusive nesse lago eu já vi crocodilo ali Jacaré Olha aí, gente Cada casa mais linda Olha isso E bem aqui na frente Já tô avistando mais um lixo bom Um colchão, gente E ó, um colchão saindo de dentro dessa casa Com certeza é colchão bom Ó, esse que é o lago que eu falei Esse lago aqui tem jacaré, gente, ó Ele tá cheio de plaquinha em volta Dizendo Cuide Que tem jacaré aqui Eu vou descer ali daqui a pouquinho Pra tentar mostrar pra vocês Se o jacaré tá por ali Cada dois precisam de loucura, né? De vez em quando ele sai Dá umas voltinhas pelo bairro E volta O jacaré já virou amiguinho das pessoas Mas ó, vou descer ali Pra mostrar esse colchão pra vocês Olha esse colchão, gente Olha esse colchão Ele tá sujo aqui, ó Mas olha isso Colchãozão Acho que ele é queen Enfim, gente Deixa eu tentar ver Se o jacaré tá aqui Uma coisa que as pessoas aqui Não levam pra casa É esses colchões Que o pessoal joga Porque às vezes pode ter percebejo Ou então tomou chuva Aí o pessoal não leva Mas ó, aqui ó O lago que mora jacaré Ó, aqui tem uma plaquinha Tá vendo aqui, ó Essa plaquinha aqui Tá dizendo que é pra cuidar Que tem jacaré Ali tem outra plaquinha, ó Avisando E aqui Bem aqui tem outra, ó Tá escrito assim, ó Cuidado que aqui nesse lago Tem cobra e jacaré Tá bom Eu nem chego ali perto, né Mas ele não tá por aqui, não Será que é ele ali na frente No lago, ó Tem um negócio ali Será que é ele? Tchau Olha ali o caminhão Que leva os lixos grandes Gente, hoje não é dia De lixo de cozinha Esses lixos pequenos É lixo de árvore, ó Tá vendo que eles estão Carregando as árvores? E lixo de imóveis E olha como que eles fazem, ó Eles colocam ali dentro E ali o caminhão engole E tritura tudo, ó Então aqui funciona assim Hoje é dia do lixo grande Lixo de jardim Lixo de árvore Lixo de imóveis E amanhã É dia do lixo reciclável Que é garrafinha Latinha Plástico Essas coisas E aí tem um outro dia Que é o lixo de cozinha O lixo perecível, né? Então É bem separadinho Mas eu tô falando Pela minha cidade, tá, gente? Tem outras cidades Que é diferente Toda cidade tem Os lixos separadinhos Que eu sei Mas Tem vezes que o lixo Grande Que é o lixo de imóveis Só passa uma vez por mês Tem cidade que é assim Só passa uma vez no mês Tipo assim No primeira, segunda-feira do mês Na segunda, segunda-feira do mês Aqui não Aqui na minha cidade Passa toda semana Olha aqui Tem mais uma mesinha Bem bonitinha, gente Deixa eu mostrar pra vocês, ó Daquela de colocar em jardim, ó Tá vendo, ó? Bem bonitinha, ó Vidro e ferro Mas continuando, gente Eu já morei em cidade Que o lixo grande Só passava uma vez no mês Mas aqui, nessa aqui, não Passa toda semana Em cada bairro Por exemplo Nesse bairro aqui é hoje No outro bairro Vai ser amanhã Aí no outro bairro Vai ser depois de amanhã E assim por diante Mais um item aqui, gente Nossa, e esse tá com cara de novo Olha isso Uma cadeirinha de carro Da Graco Gente, essa cadeirinha é cara Essa cadeirinha é cara Olha aqui Só que choveu, então Molhou, ó Tá vendo? Tá até com água aqui dentro Olha isso, gente Que dó, né? Simplesmente descartado Aquele caminhão vai engolir isso aqui Se alguém não passar antes E não levar Mais um item interessante aqui Olha, eu vou chegando devagarinho Essa casa aqui Vamos ver o que temos aqui Duas cadeiras de jardim, gente Olhando assim Parece que elas estão Em excelente estado O que acontece com elas? Às vezes essa telinha aqui, ó Que é a base pra pessoa sentar Às vezes ela começa a arrebentar Mas olha isso Bonitas, né? Fiquei curiosa pra saber O que é aquilo ali Gente Olha essas casas Olha essas casas Mas eu não sei o que é isso Ah, isso deve ser um roupeiro O que será que é isso, gente? Ó, tem uma cordinha aqui E aqui embaixo Tem um negócio assim E ele é de ferro E aqui dentro tem um Tem esse trem aqui, ó Ah, negócio de É uma maquininha de passar veneno Pra matar insetos e tal Ó Olha isso Não sei o que é esse item, gente Se você souber Deixa nos comentários Olha aí, galera De tanto que eu gravo Vídeo de lixo da vizinhança Pra vocês Aqui, ó Já sei que aqui Essa casa Tá meio de reforma Eles estão trocando os carpetes Tá vendo? Tá aqui os carpetes velhos E aí já aproveita E já troca algum móvel, ó Tem um móvel aqui Que pelo jeito ele é bem grande Teria que montar ele, ó Mas pelo tanto de gaveta Que tem aqui Ele é bem grande É um móvel preto Daquele material Ó, meio que Eu não lembro Fórmica Fórmica Eu acho que fala fórmica, né? Não sei, gente Como que fala o nome desse material Ó, essa casa aqui Jogou fora E bem aqui na frente Tem outro móvel, gente Ó, esse aqui é meu carro Tá aqui Ó, tá vendo ali? Deixa eu ir lá perto Mostrar pra vocês Ah, mas aquele móvel ali Tá bem destruidinho Olha, tá vendo? É um pneu E um móvel Mas a mulher tá ali na garagem E aí eu não vou lá Porque vocês americanos São assim, né? A gente pode gravar aqui na rua A rua é livre pra gravar Mas ela vem puxar assunto comigo Às vezes Sabe, gente? Aqueles da loja Lixo da loja Eles podem fazer aquilo Só que sempre tem o segurança O guardinha que vai lá Reclamar, sabe? Mas não é proibido Olha o bichinho aqui Vou Ó, uma ave bem aqui na minha frente Ó, tá vendo? E gravar assim o lixo da vizinhança Não é proibido Pode gravar Só que quando eu vejo Que o dono do lixo tá ali Ai, eu evito Por quê? Porque ele vai vir perguntar Por quê que essa louca tá filmando? Ai, sabe, gente? Prefiro evitar Mas vocês lembram que já aconteceu, né? De eu tá gravando Uma mudança Que o vizinho tava jogando fora E aí Ele veio Ofereceu pra mim E pra minha amiga Que tava comigo Se a gente queria mais coisa De dentro da casa Que ele tava desfazendo Da mudança inteira Ele veio e falou assim Por quê que vocês tão gravando? Daí a gente falou Pro canal do YouTube e tal Ele falou Nossa, tem mais coisa Que entra aqui e pega tudo E aí a gente ganhou Uma mudança inteira, gente Procura aí no playlist Tem um playlist aqui Com todos os vídeos De lixo da vizinhança É só você clicar aqui Que você vai assistir todos E eu gravei isso pra vocês Tá lá O americano Doou a casa inteira pra gente E aí quem se deu bem Foi minha amiga Ilones Que ela levou bastante coisa Pra casa dela Ela tinha acabado de chegar Do Brasil pra morar aqui E ela tinha que comprar os móveis No fim Ela acabou ganhando Um monte de coisa Nem precisou comprar Enquanto eu tô batendo papo com vocês Olha isso aqui Vamos lá ver O que que é isso? Hum Móveis de jardim Como eu falei pra vocês O item que mais o pessoal joga fora É churrasqueira E em segundo lugar É item de jardim Por quê? Porque como fica tomando sol e chuva Sol e chuva Apodrece fácil Ó Tá podre Esse aqui não tem condições Ó Tá tudo muito sujo Muito podre Ó Tá vendo? Itens de jardim É o segundo campeão De coisas que o pessoal joga fora E aí galera? Coloca aqui nos comentários O que que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Foi rapidinho, né? Hoje à noite Vai ser dia de lixo da vizinhança Num outro bairro E eu vou lá gravar mais um vídeo pra vocês Porque, gente Além de eu mostrar pra vocês Pra vocês verem a loucura que é isso Eu amo também Eu amo assistir esse tipo de vídeo Eu assisto das outras pessoas que postam Porque eu sempre quero ver o que que eles estão achando na rua Vocês viram hoje? Eu achei caixa de cerveja, gente Caixa de cerveja Eu não sei mais O que que eu vou achar daqui uns dias Então é isso, gente Agora eu vou lavar roupa Vou trabalhar aqui em casa Uh Coloca nos comentários Aqui, ó Se você gosta E se você quer que eu continue gravando esse conteúdo pra vocês O famoso lixo da vizinhança Beijo, gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau